Vamos ver agora uma matéria, porque a Prefeitura iniciou a troca de todas as luminárias antigas do Parque da Rua do Porto. Que bom, hein? E tem uma reportagem pra gente ver como é que ficou. Bora ver. O parque é um parque muito bonito e com essa iluminação de LED vai trazer muito mais segurança pra todos os moradores e frequentadores do parque. Eu acho que esse parque da Vava Nair é muito engraçado. A Rua do Porto Toda vez a gente tinha uma reclamação sobre... Algumas estavam apagadas, né? Isso dificultava o andar, o caminhar durante a noite ali. E aí, sendo resolvido agora pela Prefeitura, tá aí as 300 luminárias. Dá segurança, claridade pra quem vai caminhar no período da noite ali no Parque da Rua do Porto. Muito bom! E aí, pessoal!